Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Benefício. No vídeo de hoje, trago um assunto de utilidade pública. Vou estar falando para vocês o que deve ser feito para cancelar o PIX. E como bônus, vou dar algumas dicas que se você colocar em prática, vai evitar de cair em golpes. Todos nós sabemos que o PIX é um novo meio de pagamento criado pelo Banco Central. Através dele é possível fazer pagamentos instantâneos, gratuitamente. Isso, por um lado, traz várias vantagens, mas, por outro lado, vem trazendo também dor de cabeça para algumas pessoas. Pensando nisso, vou estar falando o que deve ser feito para ter o dinheiro de volta caso aconteça um acidente. Envie o dinheiro para a pessoa errada, seja vítima de algum golpe e outras situações. Em troca, peço que deixe o gostei no vídeo, compartilhe com amigos, parentes e nas redes sociais para estar ajudando outras pessoas. E se for novo por aqui, se inscreva no canal para poder ficar sempre atualizado. Pessoal, como falei no começo do vídeo, o PIX é um sistema de pagamento instantâneo que permite fazer transferência de valores entre pessoas físicas, empresas e também o governo. Todo o processo acontece de forma muito simples. O usuário só precisa ter no celular o aplicativo do banco, no aplicativo acessar a área do PIX, colocar o valor que deseja, colocar a chave PIX do destinatário, clicar em transferir e pronto, foi enviado. Sem cobrar nada, muito rápido. E esse processo é tão rápido que pode ser que a pessoa não confirme as informações do destinatário e envie o PIX para a pessoa errada, ou o usuário pode fazer uma compra pela internet e depois descobrir que foi vítima de golpe. E aí, o que fazer se isso acontecer? Então, pessoal, no final do ano, o Banco Central criou uma ferramenta de bloqueio cautelar do PIX. É um sistema antifraude que, segundo o Banco Central, toda vez que é enviado o PIX, essa transação é passada por uma análise automática e se for detectado qualquer situação estranha na chave PIX do remetente ou destinatário, o dinheiro será bloqueado cautelarmente. Sendo feito o bloqueio, os usuários serão notificados, o valor pode ficar bloqueado por até 72 horas e, se for confirmado a tentativa de fraude, o dinheiro é devolvido ao remetente. Outra ferramenta criada pelo Banco Central para tornar mais seguro o PIX foi o Mecanismo Especial de Devolução. Essa ferramenta deve ser usada quando o usuário perceber que foi vítima de um golpe. A pessoa vítima de um golpe primeiro deve registrar um boletim de ocorrência, depois deve entrar em contato com o banco que foi feita a transferência. No próprio aplicativo é comum ter número de contato ou um canal para reclamação. Assim que o banco for notificado, ele irá usar o Mecanismo Especial de Devolução para notificar o banco que recebeu a transferência para que o dinheiro seja bloqueado. Após o bloqueio, será feita uma análise minuciosa em um período de até 7 dias e, se for constatado que realmente foi um golpe, o dinheiro será devolvido para a conta do remetente. Mas, em qualquer um desses casos, é muito importante que o pagador tome uma atitude o mais rápido possível. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, pois se a pessoa que recebeu o dinheiro fazer o saque da quantia, a situação vai ficar muito mais difícil de resolver. Principalmente porque nem vai ter mais dinheiro para o banco realizar o bloqueio. E eu preciso deixar claro também que essas duas ferramentas do Banco Central não devem ser usadas em situações onde o pagador fez um PIX para a pessoa errada ou caso a pessoa desista de uma compra porque o produto ou o serviço não cumpriu o que foi prometido. No caso de ter enviado o PIX para a pessoa errada, a pessoa deve entrar em contato com o banco para tentar conseguir informações de contato da pessoa que foi enviado o valor, pois você mesmo irá entrar em contato com ela para explicar o acontecido e solicitar a devolução do dinheiro. Caso ela se negue a devolver o dinheiro, você pode registrar um boletim de ocorrência pelo crime de apropriação em débita que está previsto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro. E se mesmo com a queixa a pessoa se negar a devolver o dinheiro, você pode entrar com a ação judicial de restituição desses valores. E no caso de ter realizado alguma compra de produto ou serviço que não cumpriu o que foi anunciado, o consumidor terá três alternativas de acordo com o artigo 35 do Código do Consumidor. A primeira alternativa é exigir o que foi prometido. A segunda é aceitar um produto ou serviço parecido. E a terceira é solicitar a devolução do dinheiro. Já se a compra foi feita pela internet, telefone, WhatsApp ou outro meio que não seja presencial, saiba que o consumidor tem até sete dias depois da data que recebeu o produto para desistir do produto. Nesses casos, a empresa terá que devolver todo o valor pago, inclusive o valor do frete. E em casos de produtos com defeito, esse prazo aumenta para 30 dias. No entanto, cada dia que passa devemos tomar mais cuidado no momento que fazer uma compra ou somente entregar os dados, pois na mesma frequência que aparecem as novidades no intuito de facilitar as nossas vidas, os bandidos criam formas de dar golpes. Então, somente ofereça os dados de número de conta, data de validade, código de segurança e senhas para sites de instituições oficiais. E mesmo assim, aconselho a estar sempre mudando as senhas. Antes de fazer uma compra, olhe se aquele site é verdadeiro, observe o endereço do site, se não falta alguma letra ou tenha uma letra a mais. Se for um site de uma loja diferente, você pode estar indo no Reclame Aqui para saber o que as pessoas que já compraram nela estão falando. E observe se no site consta endereço, contato e CNPJ. Já mais clique em links desconhecidos, muitos golpes têm sido feitos através de links compartilhados pelo Facebook, Instagram, WhatsApp e outras redes sociais. Às vezes esses links são compartilhados por amigos ou alguém da família, mas é porque essa pessoa já foi vítima também. E por último, mas também muito importante, desconfie das grandes ofertas. Desconfie de produtos com preços pela metade do valor convencional ou muito abaixo do valor do mercado. Tem também muitos golpistas que fazem propaganda usando o nome de grandes empresas como Magazine Luiza e Americanas. E quando você vê um anúncio de uma promoção na internet, sempre confira no site ou aplicativo oficial se os preços são realmente aqueles. Se vocês botarem essas dicas em prática, tenho certeza que a possibilidade de cair em golpes vai diminuir bastante. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado. Se você chegou até aqui e ainda ficou com alguma dúvida, deixe a pergunta no comentário que eu irei responder o mais rápido possível. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.